E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Leandro, estamos iniciando mais um vídeo por aqui e o nosso tema dessa vez é como lidar com a ansiedade. É um tema muito pertinente porque eu acredito que a ansiedade e suas consequências representam um dos maiores desafios dos nossos tempos. É muito difícil uma pessoa que possa dizer que não experimenta a ansiedade em pelo menos algum grau e que isso não acaba atrapalhando a sua vida, ao menos em algum momento. Então a conclusão é de que toda ajuda é bem-vinda para lidarmos com a ansiedade. Podemos procurar diferentes caminhos para nos orientarmos no modo de saber manejar isso que acaba às vezes nos atrapalhando, que nos prejudica nas nossas atividades diárias, nos nossos planejamentos da forma adequada. Então de fato toda ajuda é bem-vinda e é o que eu procuro proporcionar para vocês agora com esse vídeo utilizando o tarot. Vocês já sabem que o propósito do canal é o de prestar auxílio com as mais diversas leituras que nós fazemos aqui envolvendo diferentes áreas da nossa vida e a ansiedade sem dúvida é um assunto muito importante para ser abordado e tratado. Então eu tenho o desejo de que a mensagem do tarot junto com as pedras aqui dessa vez possa te auxiliar na forma de lidar com a ansiedade. O que você vai fazer nesse vídeo é escolher uma das cartas, então você vai receber uma mensagem e você vai adicionar essa vibração no seu dia, você vai trabalhar com esse conceito para procurar se tranquilizar, para se equilibrar e para driblar um pouquinho as dificuldades causadas ou produzidas pela ansiedade que você possa experimentar. Certo? Então, dessa vez a gente está trabalhando aqui com o tarot das bruxas. Vocês têm aí três arcanos da esquerda, do centro ou da direita, cada um deles acompanhados por uma pedrinha. Então dessa vez eu não quero que vocês pensem na carta da esquerda, do centro ou da direita. Eu quero que vocês observem a pedra que está acompanhando cada uma das cartas e qual pedra é a que vai mais te chamar a atenção para te ajudar na escolha do arcano do tarot que você vai receber, tá? Então você tem aqui à esquerda a amazonita, no centro a raolita azul e na direita a água marinha. Então procure sentir qual energia te atrai mais, qual pedra atrai mais o seu olhar para você poder fazer a sua escolha. E aí você vai ganhar uma mensagem própria da pedra junto com o arcano do tarot, trabalhando com o tarot das bruxas. Enquanto você faz a sua escolha, eu só vou passar os meus recados ou fazer os meus pedidos, que são na verdade o da inscrição no canal. É muito importante que vocês se inscrevam para oportunizar a sequência de trabalho por aqui, para que nós possamos continuar gravando vídeos. Também o like no vídeo para você que gostou do assunto abordado. E também quero pedir para vocês utilizarem o campo destinado às mensagens, para a gente poder interagir. Então é a oportunidade que vocês têm para deixar um comentário, uma sugestão, tirar uma dúvida para a gente conversar, tá? Então explorem essa ferramenta. E outra dica que eu quero passar é a do meu blog, lunação.com, para quem gosta de procurar sites para fazer leitura na internet. Então lá no blog a gente fala um pouquinho de tarot, de baralho cigano, de esoterismo de modo geral, tá? Então acredito que vocês podem gostar dos textos, vídeos, áudios que eu coloco por lá, certo? Então gente, espero que vocês nesse momento já tenham feito a escolha da carta com a pedra que vocês querem, e a gente vai começar a trabalhar com os nossos conceitos para lidarmos melhor com a ansiedade, certo? Então vamos lá. Aqui à esquerda, explicando agora, a gente tem a pedra amazonita. Você que fez essa escolha, a amazonita é uma pedra com uma energia própria no que diz respeito à tranquilidade. Então ela funciona como um calmante do sistema nervoso. Isso ajuda a você abaixar a sua adrenalina, para você alcançar mais equilíbrio, para reduzir os níveis de ansiedade e trabalhar melhor com as suas atividades diárias, né? Então te proporciona mais qualidade de vida. E qual é a ideia? Por que eu não falei para vocês escolherem carta da esquerda, do centro ou da direita, e sim olharem para ver qual pedra atrai mais, qual pedra te conecta mais com a sua energia? Ou seja, qual delas te diz alguma coisa para te ajudar na sua escolha? Porque de repente essa é a energia da qual você está precisando, né? Então se você já escolheu a pedra porque você já conhece, gosta, de repente até tem uma dessa em casa, a dica para você é a de carregar um pouquinho consigo, né? Então, bateu aquela ansiedade, aquele momento maior de ansiedade no seu dia, segure um pouco a pedrinha, vai lá, coloca no seu bolso, né? Deixa com você enquanto você está trabalhando, enquanto você está estudando, para reduzir a sua adrenalina, para você se acalmar, tá? Aproveitando essa energia que a amazonita te passa de tranquilidade, para acalmar o sistema nervoso e te fazer respirar melhor, né? E conduzir melhor as suas atividades, certo? Quem escolheu a que é do centro, a Raulita Azul, é uma pedra que trabalha com o equilíbrio emocional. Então, ao equilibrar as suas emoções, você também consegue reduzir os seus níveis de ansiedade. Você consegue trabalhar melhor, você consegue estudar melhor, você consegue raciocinar melhor, se planejar, se organizar com o que você tem para fazer durante o dia. Para você não terminar com aquela sensação de que não rendeu, né? Porque as tarefas acabaram sendo maiores do que você. Você não teve a capacidade de organizar, de administrar o seu dia, porque te faltou equilíbrio emocional. Então, procure trabalhar com a Raulita Azul, né? Do mesmo modo, coloca no bolso, segura um pouquinho a pedra lá, enquanto você está trabalhando ou estudando, né? Para te ajudar nesse sentido. Se você não tem essa pedrinha, Então, você pode passar numa lojinha esotérica, numa lojinha de artigos religiosos, que normalmente vendem objetos católicos ou umbandistas. Sempre tem lá cristais, é baratinho, tá? Então, é uma dica a mais para você. E do mesmo modo, a gente tem aqui na direita a água marinha. As outras duas pedras são polidas. Essa água marinha é bruta, tá? A água marinha fala sobre harmonia. Então, você vai se harmonizar e ela fala também de clareza mental. Então, vai também te proporcionar clareza mental. Ao ter mais clareza mental, você também consegue reduzir os seus níveis de ansiedade, porque você entende o que deve ser feito e como deve ser feito, tá? Isso te favorece também na organização das suas atividades diárias, para o seu trabalho render mais, para os seus estudos renderem mais. Então, é a dica para você, tá? Então, quem fez cada uma das escolhas correspondentes às pedras, fica a dica dos cristais. Então, nesse vídeo, vejam que a gente não está trabalhando só com o tarô, mas também com os cristais, certo? Afinal de contas, para lidar com a ansiedade, conforme eu disse lá no início, toda ajuda é bem-vinda. Então, eu procurei passar esse auxílio aqui para vocês. E agora, vamos efetivamente ao tarô, né? Para quem escolheu aqui a carta da esquerda, recebe a força. Então, para você lidar com a ansiedade, é se lembrar da força que você tem, mas não é a força física, é a inteligência emocional, é a sua capacidade de administrar a sua própria vida, de resolver as situações que aparecem com plenitude, satisfatoriamente, tá? Então, você é capaz, você pode, você tem o talento, você é forte emocionalmente, tá? Para você não deixar a sua ansiedade te dominar. Então, é disso que você vai se lembrar. Essa é a energia que você vai trabalhar agora, a da força, da sua capacidade, dos seus talentos, tá? Da sua inteligência emocional, para você driblar a ansiedade e passar por cima dela, junto com a amazonita, certo? Para quem escolheu a carta do centro, tem a lua. E a lua fala para você trabalhar intuitivamente, né? Então, é uma carta que nos remete à importância da nossa conexão com a própria intuição. Então, a sua intuição é que vai te passar mensagens nesse momento que vão te ajudar a se tranquilizar, para você se organizar melhor, para você manter o seu equilíbrio emocional, para você ter o domínio sobre a ansiedade, tá? E essa conexão intuitiva que você vai buscar promover, então, vai reduzir os seus níveis de ansiedade e também vai te poupar de ilusões, né? De repente, você pode cair em processos de ansiedade por se iludir com alguma coisa, criando expectativas, né? Que são falsas e isso te coloca em caminhos errados. E aí, você, às vezes, se dá mal em alguma situação que você está conduzindo e você, na tentativa de querer corrigir isso, ganhando tempo, você se torna uma pessoa mais ansiosa. Então, a Lua vai te ajudar nesse aspecto, né? Da intuição, para você se poupar das ilusões, daquilo que não vai funcionar para você, porque se mantendo no caminho correto, você tem uma chance maior de se livrar ou de se poupar da ansiedade, né? E você pode associar essa mensagem da Lua para a sua maior conexão emocional, para manter o equilíbrio, junto com a Raulita, que, afinal de contas, é a pedrinha que trabalha o equilíbrio emocional. Então, busque promover essa conexão intuitiva e, se você puder, providencie uma pedrinha dessa para você, a Raulita azul. E agora, aqui na direita, nós temos a Carta da Estrela, que vai falar para você cultivar mais das suas esperanças, né? Você precisa idealizar, você precisa sonhar, você precisa fazer projetos para você perseguir e alcançar os seus objetivos, mas é importante que você faça isso de uma forma tranquila, né? Você não pode, de repente, se colocar objetivos que sejam pretenciosos demais ou que vão te provocar a ansiedade, né? Então, assim, você não pode perder a esperança, você precisa cultivar isso na sua personalidade, você tem todo o direito e, na verdade, o dever de sonhar para perseguir e realizar os seus sonhos, mas você precisa ter a inteligência emocional no modo de trabalhar com esses sonhos, para que eles não sejam grandes demais ou para que eles não estejam nesse momento, segundo as suas condições, distantes demais, para você não acabar provocando em si a ansiedade. Então, veja que essa é uma carta que fala que você pode acabar caindo na ansiedade, às vezes por consequência da própria forma de pensar ou da própria forma de agir, certo? Então, trabalhe bem esses conceitos e você tem aqui como apoio também a pedrinha da água marinha para a harmonia e para a clareza mental. Então, veja, a clareza mental aqui é bem importante, exatamente para você estabelecer os seus sonhos com inteligência, os seus projetos nesse momento. O que você vai fazer? Você precisa pensar no que dá para ser feito, no que é palpável, no que é concreto para você não colocar metas absurdas e cair num nervosismo, numa ansiedade perseguindo esse objetivo que você próprio ou você própria estabeleceu, né? Então, gente, temos aí mensagens que nos ajudam a lidar com a ansiedade. Repito que toda ajuda nesse sentido é bem-vinda. Procurei aqui colocar o meu acréscimo, né? Trabalhando com o tarô e com os cristais para que vocês possam alcançar mais equilíbrio e viverem melhor, certo? Então, espero que tenham gostado. Agradeço por terem assistido ao vídeo e agora inicia a parte de vocês participando com as inscrições, com os likes, com as mensagens. Aguardo para a gente poder crescer juntos e interagir, certo? Obrigado, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí